Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouro e modão Meu violão não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixado e ser vaqueiro Ouro e forró e ouro e modão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ei menino, deixa de ser pião E ouvir modão Não tem amor que faça Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouro e modão Meu violão não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Queixado e ser vaqueiro ouro e forró e ouro e modão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Eu gostaria dos teintas novos Me ouvi Por que que você não atende esse telefone Por que você evita até meu nome Tô precisando tanto de você Me escuta É que eu não sei amar na verdade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque eu não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceito, perdoa o meu jeito Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que deixou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz rouca? Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Tenho a TV e fecho a porta E se exploda o mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balança Quando eu beijar meu boca eu fecho as noites E deixa o amor falar O que tiver e ser, será Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balança Quando eu beijar minha boca fecho os olhos E deixa o amor falar O que tiver e ser, será Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz louca? Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Tenho a TV e fecho a porta Que se exploda o mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balança Quando eu beijar minha boca fecho os olhos E deixa o amor falar O que tiver e ser, será Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balança Quando eu beijar minha boca fecho os olhos Deixa o amor falar O que tiver e ser, será É, vamos lá Que é azul, que é azul Saúde e palmas para a Claudinha Gustavo Lima João de avião O embaixador Fala comigo, bebê Como é que faz agora? Abre o seu coração Rio de Janeiro, povo bonito O comandante embaixador Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Vem, bebê Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais A mais do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais A mais do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sem maquiagem Chão de avião O comandante e o embaixador É bom É bom Ó, meu bem Gustavo Lima, embaixador Chão de avião Obrigado, filho Deus te abençoe Fala comigo, meu bem Falei Tamo junto Valeu Valeu, Rio Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Jenny, Jenny, Jenny Enchendo ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você O nome dela é Jennifer Versão Brasileira Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Prota aqui no meu barraco Pra gente fazer a dor Versão Brasileira Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo Com óleo a manhoso Pedindo pra mim Dá tapada, tá cara Eu tô com saudade de ti Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca E chamar de sapada Espelado Espelado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Prota aqui no meu barraco Pra gente fazer a dor Tu sentando gostoso Tu sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo Com óleo a manhoso Pedindo pra mim Dá tapada, tá cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca E chamar de sapada Espelado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca E chamar de sapada Espelado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapada, tá cara Eu tô com saudade de te deixar louca 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 Seu Jonas esticado Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tão machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tento mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tão machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tento mais uma vez Amor, me faça esse favor Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Amor, me faça esse peito, meu bem Eu prometo te fazer feliz 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 Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Eu prometo te fazer feliz Esse coração, cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Só daquele em vão Late coração Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração, cachorro Late coração, cachorro Late coração, cachorro Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada Esse coração, cachorro Estou apaixonado Apaixonado por você Quando ele te vê faz Diz Aô Aô Late coração, cachorro Late coração Aô Late coração, cachorro Late coração Late coração Late coração, cachorro E os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Essa noite, essa noite E é o Natanzinho E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, puta, sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite O Natanzinho Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite Vem, uuuh E é o Natanzinho Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora, Natanzinho A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ou tu ainda me ama Fala meu povo, tô vendendo meu CD apenas R$2,50 Eu vendo na palavra, na promissora e no cartão Pode chegar que é seu Eric, você é de novo aqui Eu já falei que os meus pais são contra, Eric Não, mas eu vou vencer Eu vou mostrar pra eles que eu vou vencer Eu tô aqui trabalhando, tá todo mundo me assistindo Não dá, não dá mais Eu vou vencer, eu vou vencer Por favor, eu vou vencer É o pijero apaixonado que fica Eric Lange Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Isso é uma segunda É, esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh 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 O que é isso? Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Faz sua saudade saber lhe de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Faz sua saudade saber lhe de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Eu sou o erro que dá certo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouro e modão Meu violão não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouro e modão Meu violão não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Deixa de ser maqueiro ouro e forrói ouro e modão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez comprar um sol A vida me fez comprar um garoto Me ouvi Por que que você não atende esse telefone Por que você evita até meu nome Tô precisando tanto de você Me escuta É que eu não sei amar a verdade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Eu já quebrei a cara acreditando em você Sempre se ajeitar Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você é de mim Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você 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 Coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que rechou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Me ouvi Por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você Me escuta É que eu não sei amar Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você de mim Eu mudei Poder porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Sou uma chance Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você de mim Eu cuido de você, você de mim Marília Mendoza